Música Olá Romeu, olá amigos do Aragá, trazendo informações no setor da educação, início deste ano 2011, várias modificações e nova estruturação no governo do estado do Paraná, a cargo aí do governador Beto Richa e do vice Flávio Arnist. Trazendo informações diretamente aqui do núcleo regional de educação, eu vou conversar com a professora Ana Séris Trento Comim, a nova diretora do núcleo regional de educação. Professora, quais são as metas frente ao núcleo no início deste ano de 2011? A prioridade nossa é preparar muito bem o início do período letivo para fevereiro. Então nós estamos já com todo um planejamento, um cronograma de matrículas e principalmente a preocupação em colocar professores suficientes em sala de aula. Que não tenhamos então essa dificuldade de professores em determinadas disciplinas. Por isso está sendo feito o chamamento dos remanescentes do concurso de 2007, ao todo são 3 mil professores no Paraná, e também o processo de seleção simplificado, que ao todo foram 250 mil professores no Paraná e o nosso núcleo ultrapassou a 4 mil. As inscrições encerram-se nesta semana e até o dia 17 nós teremos o resultado, quando iremos solicitar aos professores toda a documentação. Isso é muito importante para que possamos distribuir as aulas no final de fevereiro e iniciar a bom termo o período letivo já nos primeiros dias de fevereiro. O meu assistente é o professor Agostinho Rossi e o Marcelo Outramari, que era vice-diretor do Premem e diretor do SESI, assumiu recursos humanos. E no momento, assim, nós não estamos fazendo muitas alterações, porque o núcleo era composto por 72 profissionais. Nós estamos trabalhando mais ou menos com 15 profissionais que já estavam atuando aqui na parte técnica. E a parte pedagógica, nós vamos aguardar as orientações do secretário Flávio Arns, onde teremos uma reunião nesta semana já, para que possamos, então, implantar os projetos pedagógicos, as políticas educacionais do governo Beto Richa, dentro da concepção que já foi discutido bastante durante o período eleitoral. Eu sei que nós vamos ter novidades, e essas novidades eu vou antecipar algumas a vocês, que é a educação integral em 500 escolas distribuídas em todo o Paraná. E as demais eu vou aguardar, então, todas as orientações da SED.